E aí galera, aqui quem fala é o Deathweaver, trazendo mais um vídeo para o canal, e dessa vez com um jogo bastante especial, Legends of Aria, ou como antigamente era conhecido, Shards Online, um MMORPG verdadeiramente sandbox. Se tu não faz ideia o que é sandbox, basicamente é um estilo de jogo que interfere o mínimo possível na vida dos jogadores, te oferecendo a liberdade de escolha, ou seja, os objetivos não são pré-definidos pelos desenvolvedores do jogo, você explora um mundo que tem aí o mínimo de regras possíveis, permitindo que você crie a sua própria aventura e explore o mundo no seu próprio tempo, Sem que o jogo fique pegando na tua mãozinha e te dando uma linha para você seguir. Nesse tipo de jogo, tanto a economia quanto o próprio mundo é moldado pelos jogadores. Os MMORPG sandbox são bem raros aí comparados com os theme parks. Então assim de cabeça, caras, eu lembro aí do Ultima Online e do EVE Online. Sendo o Ultima o mais antigo, né, um dos primeiros, e o EVE Online aí o mais recente. Bom, mas voltando para o Legends of Aria, o jogo tem tudo para ser o sucessor real do Ultima Online. A empresa inclusive mostra no site dela que se inspirou nos originais MMORPG sandbox para desenvolver o Legends of Aria. Tu pode ver logo na criação do personagem que tem um mar de opções. É possível pegar uma classe pré-moldada pelo jogo, por exemplo, um guerreiro, um mago, um arqueiro, um ferreiro. Ou então customizar uma classe totalmente original. No caso você escolhe quais os tipos de afinidade você vai iniciar no jogo. Com aí opções que vão de alquimia, bloqueio, canalização, evocação, corte, culinária, invisibilidade e várias e várias outras. E logo nesse momento você já distribui os seus pontinhos iniciais, mas o jogo deixa bem claro que é possível que você aprenda e melhore outros tipos de skills durante as suas aventuras. E quando eu falo de melhorar skills, eu estou literalmente falando isso, caras. Melhorar as skills. Saca só. Digamos que você comece com a skill de corte. Então você vai poder equipar armas de corte. Tipo uma espada, por exemplo. Ao entrar em combate com outros bichos e pessoas, você vai usar suas habilidades de armas de corte. Quanto mais você usar esse tipo de arma, mais experiente você vai ficando. Causando aí mais dano nos seus golpes e também liberando habilidades de combate novas. Então, é filhão, não é mamãozinho com açúcar não. Você vai ter que realmente melhorar o teu personagem. O legal é que a variedade de skills do jogo é imensa. São mais de 100 tipos de skills diferentes que você aí pode combinar pra montar a sua classe e profissão ideal. Lembra que eu falei agora há pouco que esse jogo não vai pegar na tua mãozinha e te mostrar uma linha a seguir? Tipo, ah, vem aqui e faça a missão com o Josezão. Depois vai lá com o Luisão e completa a outra missão. Caras, não tem, assim, missões que mostrem a história do jogo como um todo. Mas caso você seja um aficionado por missões, o jogo tem vários NPCs espalhados pelo mundo com missões pra você completar. Mas é aquele tipo de coisa, saca? Ah, eu tô precisando de couro de lobo. Vai matar 10 lobos. Ou então, uns bandidos estão atacando aqui, então, ó, vai lá matar eles. Tipo, você pega a missão, completa a entrega, saca? Ganha aí umas moedinhas, equipamentos e ponto final. Não tem prorrogação. E as missões são realmente só um complemento pra tornar o mundo do jogo mais vivo. Não vão se preocupar em contar histórias incríveis ou algo do tipo. Com relação ao PVP, o jogo vai trazer um PVP aberto. Ou seja, você pode atacar e ser atacado por outros jogadores a qualquer momento e em qualquer lugar. Salvo aí, né, lógico, pras cidades que são os lugares protegidos. Não vai ter campos de batalha ou então arenas instanciadas. Eles falaram também que vai ser full loot na morte. Ou seja, se tu morrer, você vai perder todos os seus equipamentos e o que você tinha na mochila. Quer dizer, não é que perde, né? É que vai ficar no teu corpo. E teu corpo vai estar morto, no chão, estirado. Qualquer pessoa pode chegar ali e pegar, saca? Principalmente a pessoa que te matar. Obviamente que ela vai querer lootear você. Ou então alguma pessoa que estiver ali na sorte, passando pelo lugar e encontrar teu corpo. Isso aí é algo, inclusive, que a gente vê muito no Tibia, por exemplo. O PVP do jogo também tem aí um sisteminha de karma. Funciona mais ou menos assim, ó. Todo mundo nasce em Legends of Area com um pouquinho de karma. Ao matar monstros, fazer missões ou completar escoltas, você vai subindo o seu karma. Quando tu chegar no máximo de karma, você é totalmente protegido dentro das cidades e em áreas satélites a cidades. Ou seja, ali perto da cidade, né? Não dentro, mas meio que perto da cidade, saca? E todo o resto do mapa, você pode sim ser atacado, mesmo com o karma no máximo. Quando tu matar um jogador, desde que seja você que começou o ataque, você vai diminuir o teu karma. E quanto menor ele for, mais próximo do fora da lei você vai ficando. Ou seja, perde proteção nas cidades e, na verdade, você não perde a proteção. Você é banido das cidades. Se os guardas te encontram, eles vão te matar. Então assim, cara, sisteminha de karma. Apesar de bacana aí ter um sistema assim, convenhamos que é totalmente inútil, né? Porque você pode pecalizar um monte de gente aí no mundo. Fazer a festa, fazer mata geral, né? Lutear todo mundo. E depois, só ir lá farmar uns monstros pra resetar o seu karma. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre o combate. O combate de Legends of Area é bem lento. Parece quase como se fosse por turno, saca? Tipo, o bicho ataca, daí você ataca. Daí o bicho ataca, daí você ataca. Daí o bicho ataca, daí você ataca. Daí o bicho ataca, daí você ataca. É desse jeito, cara. As suas habilidades aí meio que não saem na hora, saca? Quando você usa elas. É meio que ele espera chegar a sua vez de atacar pra usar a habilidade. É totalmente diferente da gameplay frenética que a gente conhece dos MMORPGs de hoje em dia. Legends of Area tem o seu próprio timing. Novamente aí lembrando bastante como era o combate do Ultimo Online. Outra coisa, caras. A variedade de animais e monstros também é bem grande. Por exemplo, você vai ver galinhas, cavalos, ratos, aranhas, coiotes, lobos, viados, pertos da cidade. Ou mesmo aí em planícies, né? Porém, você também pode explorar alguma catacombo, uma caverna, uma masmorra. E aí pode se deparar com uns bichos mais zoadinhos. Tipo ogros, esqueletos, zumbis, cárgulas e até dragões gigantescos. Com relação às profissões de coleta. Se você tiver o equipamento necessário. É possível esfolar os bichos que você vai matando. Assim como também cortar as árvores do jogo. Ou mesmo minerar alguma rocha que você tem encontrado no caminho. Outro aspecto bem curioso do Legends of Aria. É que os animais meio que tem uma ligação um com os outros. Tipo, cadê alimentar, saca? É super comum você andar pelo mapa e ver ursos atacarem viados. Ou então lobos matarem ratos. Esse tipo de coisa. O corpo dos bichos mortos fica lá disponível pra você esfolar e também lutear. Assim como o de outros humanos. Claro que você não pode esfolar uma pessoa, né? Tipo, coisa mais absurda, cara. Que bizarro isso. Só que você pode cortar a cabeça de alguém. E tentar vender na cidade. Tipo, isso é super comum em Legends of Aria. Caras, não me façam perguntas, tá? Não fui eu que programei essa porra não, velho. Falando agora sobre housing. Caras, o sistema de casa de Legends of Aria tá sensacional. E deixa eu te perguntar uma coisa antes. No teu MMORPG, independente de qual seja. Como é que funciona o sistema de casa? Não tem como ter casa no teu jogo? Ou então o lugar é totalmente instanciado? Tipo, todo mundo tem uma casa no mesmo lugar, mas em instâncias diferentes. Como é o caso das guarnições do World of Warcraft. Ou quem sabe seja um bairro inteiro instanciado, lotado de casas de jogadores. Como acontece em Final Fantasy XIV. Bom, caras, Legends of Aria é muito diferente. Se liga só, você pode construir sua casa em qualquer lugar do mapa do jogo. Desde que seja em um lugar plano, é lógico. Não vai fazer uma montanha a casa, né, cara? A porra vai cair, velho. Pra construir ela primeiro, você precisa comprar a permissão de propriedade com NPCs na cidade. Depois, né, você vai encontrar o local que você mais gosta aí pra reservar o seu terreno. É possível, inclusive, aumentar o tamanho do terreno. Automaticamente aumentando as taxas que você vai pagar no jogo. E tudo com dinheiro do jogo mesmo, saca? Tipo, ouro, prata, cobre. Com o terreno pronto, é só comprar um projeto de um arquiteto e encaixar no seu terreno. Porém, como nada nesse jogo é fácil, você vai precisar farmar madeira pra você fazer o forro e o assoalho, ferro pra você usar na fundação e tijolos aí pra você fazer as paredes. Depois que você fizer tudo isso, cara, com a casa montada, você pode trancá-la pra evitar que outros jogadores entrem e roubem suas coisas, né? E também decorá-la com móveis e coisas que você, claro, costuma colocar numa casa, sei lá, velho. Lembrando que você precisa pagar taxas pra manter a casa. Meio que como se fosse o IPTU pra gente, saca? Se você deixar de pagar essas taxas, a sua casa vai a pau. Ou seja, ela é colocada a leilão pra outros jogadores comprarem. E provavelmente bem mais barato do que comprar uma permissão de propriedade e projeto arquitetônico. O legal desse sistema de casa é que você não cria simplesmente uma casa sua pra que todos vejam. Você pode fazer isso, lógico. Mas os jogadores têm a liberdade de criar vilarejos inteiros aí pra sua guíloda, cara. Meio que disputando contra as outras cidades do jogo, muito foda. A mochila também funciona de forma diferente nesse jogo. Em vez de você ter espaços, na verdade ela conta o peso dos objetos. O que, em teoria, faz mais sentido, né, caras? Por exemplo, em outros jogos, a sua mochila fica cheia ao carregar 100 penas, como igualmente cheia ao carregar 100 barras de ferro. Em Legends of Area não. Cada objeto tem o seu peso, ele vai pesar na sua mochila e dependendo do que você for levar, você pode carregar mais ou menos. Antes que eu me esqueça, eu preciso avisar vocês que o jogo não tem servidores sul-americanos e nem tradução pra português brasileiro. Porém, Legends of Area dá suporte a servidores rodados diretamente por jogadores, os chamados Community Servers. Nesse caso, você pode encontrar servidores de brasileiros. E daí, no caso, tem uma conexão melhor, eu acho. E se você, assim como eu, não curte essa ideia de servidores de jogadores, saiba que o jogo tem servidores oficiais pra você jogar. Então não precisa ficar preocupado com, tipo, favoritismo, né, power abuse, esse tipo de coisa. Caras, olha só, eu vou ser bem sincero com vocês. Legends of Area promete trazer uma experiência bem old school de MMORPG. E isso pode não ser pra qualquer um. Vocês viram aí pelo vídeo que o jogo não é simples. E ele não vai te pegar na mãozinha pra você fazer a progressão. É um jogo bastante desafiador. Pra quem aí tem realmente tempo pra se dedicar e tal. Então, já fica o aviso, beleza? Legends of Area abriu Open Beta no final de 2018. Atualmente, o jogo tá em acesso antecipado. Então, você pode comprar ele no site oficial por 30 dólares e começar a jogar agora. No dia 18 de janeiro, vai ser lançado na Steam. Então, a minha sincera sugestão pra você que gostou do jogo. Espera pra comprar no dia 18. Quem sabe venha um precinho melhor aqui pra gente no Brasil. De qualquer forma, eu deixei o link tanto pro site oficial quanto pra Steam aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá, mas... E aí? Você ficou animado com o Legends of Area? Já jogou alguma vez Ultimo Online? Escreve nos comentários que eu quero saber. Ah, e se você for novo por aqui e gostou do vídeo, inscreva-se porque é de graça, Manolo. E não esqueça de ativar o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo, beleza? Eu queria aproveitar agora o finalzinho do vídeo pra agradecer a todos os novos apoiadores do canal. O pessoal que virou membro aqui através do sub do YouTube. O Nof, o Sem Nome Sem Sorte, o Rai e o Igor Moreno Barbosa. Muito obrigado mesmo pela força, gurizada. Sejam muito bem-vindos à Família Weaver. Vocês são um show de bola. E também o pessoal que ajudou com o Super Chat na última live. O Fernando Frari Nunes, Tio Sebastian, Hellblazer BR e o Sem Nome Sem Sorte. De novo, gurizada. Muito obrigado mesmo pela força. E a todos vocês que ajudam aqui o canal e que acreditam no meu trabalho. Guys, valeu mesmo de coração. Tamo junto. Eu peço pra você que aqui tá assinando o canal ou então patrocinou o canal em alguma vez. Cara, manda uma mensagenzinha pra mim aqui no YouTube mesmo com o teu nickname no Discord. Pra eu poder te colocar como patrocinador lá no Discord, beleza? Enfim, caras. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo e também deixar um comentário aí embaixo que sempre ajuda o canal a dar uma ranqueada. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Death. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho